gente o nosso momento chegou eu estou no japão e eu tô comprando várias coisas para testar com vocês então aguardem que assim eu tô assim eu tô tipo meu deus gente tem muita coisa legal muito mais do que os que importam para o brasil para outros lugares muita máscara muita coisa tipo incrível olha quanta coisa legal eu estou simplesmente no céu juro eu vi você gravando eu falei assim eu começava também a gente está aqui ó não eu faço a área de beleza e você faz o meu é abrindo coisinhas da loja meu também que bom e agora que bom divulga o outro é vamos lá vai divulgar o vídeo então no seu canal cada um no canal é gente também tá gravando exatamente a gente tá gravando exatamente deem oi para os inscritos do angel vai ter tudo em todos os canais então aqui ó já ficam de lá para casa assiste os nossos testes é vai lá gente canal do angel é e a gente está no primeiro ainda quando canso negocinho aqui isso daqui é uma mini chapinha com bateria que eu vou levar olha temos até sutiãs tem cinta tem a meia de circulação gente excelente comprar lentes de a gente tem muitas e muitas lentes deixa eu ver a cinza mel como é que é ai bonita ele dá tipo um brilho né lá no olhar a gente eu queria muito entender a língua queria porque eu tô tipo pede da gente estamos aqui na área de make meu deus eu quero muita coisa muito muito mais eu tô pensando gente durante todos esses anos quando eu ia comprar coisas asiáticas coreanas japonesas não tinha tanta opção e e agora eu tô tipo muito perdida pensando e tem muita e muita e muita opção de maquiagem dá um tchauzinho me ajuda aqui que eu não tô entendendo nada e seguimos aqui agora eu tô gente tem lash serum acho que vai gostar toda noite precisa crescer tanta coisa legal e que a gente ficou olhando que dá uma canseira sabia eu tô doida para levar um babyliss mas gente alguém não tem mais babyliss tanto hoje em dia então eu vou ficar na manhã mas já peguei tanta coisa aqui que depois eu abro tudo com vocês tem o daison também ó gente olha só já é outro dia são seis da manhã deixa eu abrir a cortina para entrar mais luz cara aqui amanhece gente umas quatro da manhã eu consegui dormir melhor essa noite quem acompanhou aí nos stories quem tá acompanhando a viagem em tempo real viu que eu acordei meia-noite ontem então eu tava exausta ontem mas eu consegui dormir das seis da tarde olha só a confusão eu dormi então eu fui dar 6 da tarde de ontem até as quatro da manhã de hoje aí eu tomei banho e aí fiz um spa bem hidratei o cabelo e aí hoje a gente vai no parque da disney aí eu tô tão ansiosa gente eu sempre quis ir para dizem do japão eu já fui da de orlando los angeles e paris dizem que é muito legal a do japão mas enfim gente como eu sei como assim esse momento não chegou eu tô aqui cheia de compras e vou abrir com vocês vou mostrar tudo que eu comprei ontem as primeiras comprinhas do japão eu tô gostando muito dos preços e das coisas eu tenho certeza que eu vou voltar e ir para o brasil com essa mala cheia eu vou começar aqui esse aqui tá aberto isso daqui é aquela escova cadê a escova deixa eu mostrar pra não sei da tangley center e eu amo essa escova que ela é uma escova que não quebra as pontas e ela super carinha no brasil inclusive esse lugar que a minha seguidora letícia levou a gente é tinha várias e várias coisas porque o que aconteceu gente a história a letícia é minha seguidora há anos em 2016 ela mandou um vídeo para mim o nenenzinho dela que hoje já tá um menino bem maior né o nenenzinho dela é assistir meus vídeos super concentrado e aí ela falou que eu sou seguidora aqui do japão e eu comecei a conversar com ela eu falei assim aí eu meu sonho ir para o japão que a gente postou no instagram que estava japão e meio que a região ali onde a gente estava ela já achou a gente e gente uma querida um beijo para letícia e assim passou o dia com a gente traduzir as coisas porque não é fácil a maioria das pessoas não fala inglês então é muito difícil comunicação vou pegar uma tesourinha para abrir as coisas olha que linda me sorriu tem coisas que nunca mudam né cara muito e muito fofa ela é temática sabe com essa personagem aqui e eu fiz aí perfeita vai ter comprado mais mas eu fiquei pensando lá vou comprar coisa repetida não vou né olha eu comprei tanta coisa eu gastei mais que o rangel é um grande milagre só que assim como eu estava na área dos cosméticos comprei coisas para cabelo comprei maquiagem comprei lente e comprei o que coisas gostosas também comprei essa bolacha aqui eu tô super curiosa essa a letícia ela falou que era muito gostosa então eu vou comer e vou provar depois se vocês quiserem um vídeo provando doces do japão porque aqui que tem as coisas diferentes deixa muito lá e comenta aqui embaixo esse produto aqui ela falou que era um é um óleo muito hypado aqui no japão e aí eu vou abrir mas eu vou usar em outro momento e fazer talvez um tik tok um reels é um olhinho e aí ela falou assim é o momento esse olhinho é o momento do japão então igual no brasil a gente tem vários produtos que são momento né que são hype e inclusive eu comprei uma máscara assim que eu achar essa máscara eu mostro para vocês olha pessoal minhas crianças também vão ganhar presente vão ganhar vários porque assim só no primeiro dia já comprei dois brinquedos e gente tá tudo misturado mas ó ou sim para o cookie ou para o charlie ou pro dom depois eu decido para quem é os presentes mas eles são irmãos muito fofinhos eles dividem os presentes comprei isso daqui daqui eu achei fofo a embalagem me conquistou é um stick de com filtro solar aí eu achei isso ótimo às vezes até para levar na bolsa para retocar né o filtro solar porque é importante proteger do sol olha só 50 mas daqui até para passar assim pescoço na mão porque não queremos o que envelhecer logo né então a gente tem que o que se cuidar e muito fofo olha só de chique eu nunca vi isso no brasil tem algum protetor solar assim no brasil comenta aí que vocês são mais mais espertos que eu ó ai gente ele não é oleoso que delícia que delícia eu gosto muito das makes japonesas e dessa vibe coreana que elas passam muito brilho tipo cremoso sabe aqui para iluminar eu falei assim eu acho que eu poderia tendência eu vou voltar renovado no brasil várias trend de moda de make aí eu vi esse chiquezinho eu fui no lugar gente que as make são mais baratas foi o primeiro lugar que eu pisei e aí eu quis comprar um kit inteiro de make fui muito louca né porque eu sei que tem várias outras marcas e tem marcas às vezes até mais caras mas que são mais premium mas enfim a gente compra tudo a gente faz sorteio para vocês a gente dá para vocês também depois a gente testa o que der mas olha só é um delineadinho que ele é tipo marrom que assim o delineador eu não entendi muito a vibe do delineador eu vou ter que pesquisar depois vocês me expliquem também mas eu gostei disso daqui ó essa outra pontinha que tem um brilhinho que aí para iluminar o canto interno do olho meu povo vocês estão conseguindo ver olha esse brilhinho eu achei muito fofo para o canto interno comprei vários se eles puxi sabe porque olha só quem diria né Francine mas eu tô numa vibe de cílios menores até comecei a fazer esse negócio dos cílios que eles ficam curvados às vezes eu gosto de só dar um up sabe aqui no cantinho amo os das japonesas que eles são curtinhos no começo e maiores no final e eles não são tão compridos sabe porque eu já sou uma pessoa zoaiuda né gente ó eu comprei muitos filhos vocês vão ver vários filhos que eu comprei isso daqui meu povo é uma coisa que a letícia me falou e aí eu já tava lá eu falei assim tá eu vou comprar a letícia é a seguidora né gente isso daqui ela falou Fran isso daqui todo mundo aqui no japão usa todo mundo que é vaidoso né no caso é isso é um sabonete para o bumum para ele ficar super hidratado e gostosinho eu falei eu quero minha bundinha hidratada não vou testar com vocês né mas depois eu conto nos stories o que eu achei desse sabonete comprei adesivo de espinha que eu amo 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 sempre para emergências vai lá põe assim que já começa a surgir espinha põe vai dormir e aí no dia seguinte tá bem menor a espinha ah isso é cílios puxiços olha que lindo bem curtinho e comprido no final olha mais cílios ó comprei esse daqui esse daqui eu achei diferente que ele é mais grosso no meio tá vendo olha só mais assim para as minhas crianças eu achei muito fofo esse ozinho ai que saudade gente eu tô vendo vídeo com os meus menês o tempo todo tô muito saudade já um protetor solar que esse daqui gente ainda bem que essa minha seguidora estava lá porque eu não ia saber o que comprar ela me falou que ele é tipo sabe aquele BB cream verde que eu já testei com vocês que é uma coisa que meio que se adapta ao tom de pele então esse daqui ele as pessoas usam muito como make sabe porque não é um protetor pesado é não fica oleoso na pele não precisa ser lá tanto ela me explicou isso eu vou testar isso pra é com vocês em outro momento na verdade deixa eu abrir aqui sp50 por isso que as a os rostos dela ficam tão branquinhos né foi isso daqui que eu achei muito legal para a gente a gente que tá nessa era de cabelinho muito liso muito lambido isso daqui é para tipo você limpar os três sabe e eu vou testar isso com vocês com certeza que é um negocinho aí ele é grandão gostei aí passa assim sabe que você vai tirar para tirar os baby's hair ou aquele frisinho lá que você tá assim na cabeça comprei esse daqui achei a embalagem super fofa e aí eu comprei olha mais maquiagem eu comprei esse daqui eu fiquei muito curiosa porque eu vi esse gloss ele é um gloss meio verde sabia tem tanto mas tanto glitter eu fiquei muito curiosa deixa eu já passar na boca aqui para testar com vocês ó olha olha mas ele não fica tanto brilho é difícil né a gente achar um gloss com muito brilho mas ele é muito bonito eu amo esse efeito boca bem molhada e ele é bonito para passar um stick embaixo sabe comprei mais um stick de protetor solar e eu comprei esse daqui que também é muito hype também é de chique puxa lá mas um eu vou dar com certeza para minha mamis que mais que a gente tem comprei uma base base eu quase não comprei base mas eu falei cara se eu quiser fazer uma full face japonesa de make japonesa é inclusive né ela estava me contando que no Japão uma diferença de outros países asiáticos é que o Japão valoriza muito o que é deles então a maioria das marcas que a gente encontra são fabricadas no Japão é um vidrinho basiquinha vou fazer depois para vocês lá para o Instagram tá um vídeozinho se você não tá me seguindo não tá acompanhando a viagem tempo real lá no Instagram eu falei assim eu vou lá me seguir não tô lembrando que é isso esse gloss que eu testei ele tem feito pump ele tá ardendo minha boca tá ardendo bastante inclusive cara esse daqui lembrei é uma máscara de cílios olha que fofa eu amei a ideia de uma máscara de cílios em desnaga eu eu fiquei assim eu achei genial porque todas as máscaras são do mesmo jeito né eu achei o máximo e inclusive eu comprei marrom porque tem um monte de máscara preta né em casa e eu tô amando passar a máscara marrom e eu pensei assim sabia é eu esqueci o que eu pensei deixa para lá porque eu já tô perdendo meu raciocínio gente eu sou louca perdendo raciocínio eu tava no Brasil tão indoida para a máscara de cílios marrom eu vou comprar uma até porque vai com lance um dia uma máscara marrom aí eu tenho que ter várias referências aí né comprei esse esse essa caixinha que eu achei uma graça ela se chama kiss shot só que coisa mais fofa ela tem ó o negocinho do batom e o gloss para passar por cima gente eu achei genial essa ideia de caixinha assim achei super chamativa a gente compra né a gente fazendo o produto nem é tão legal mas a a caixinha tá tão bonitinha ali mel da oi para o YouTube é verdade ah não eu achava que tinha um batom junto mas olha que engraçado ela não tem nada aqui dentro nossa mas eu acho que era para ter um batom dentro eu acho vamos ver enfim aí veio essa bisnaga feia na verdade ó porque é bonita a caixa vou passar em cima nossa a bisnaga é super simples eu acho que veio errado tinha que ter um batom dentro alguém entendeu será quem é entende comenta aqui embaixo gente enquanto isso a mel vai fazendo a make dela impecável atrás porque a mel todo dia ela faz um olho colorido diferente eu amo os makes dela vai lá né mel você vai mostrar pessoal depois o que que você fez na sua make vou mostrar eu quero usar o chocotinho de novo vai usar vai usar daqui cinco dias vai não vai ter chocotinho para ninguém que a gente vai ter gastado tanto ele olha eu comprei outros cílios e aí ele é curtinho aqui no começo e comprei no final achei coisa mais linda gente essas são as lentes de contato eu comprei algumas lentes coloridas não coloridas elas são assim uma é castanho que daí fica aquele olho brilhante sabe que as asiáticas usam muito aí eu comprei uma verdinha e uma cinza e elas estão assim são caras elas são válidas só para um dia mas eu vou deixar para fazer uma transformação inspirada aí nelas esse daqui é um negocinho de sobrancelha que eu achei uma graça da minha embalagem olha só que coisa mais mais linda embalagem de sobrancelha que ele tem a escovinha para gente deixar aí a sobrancelha bem penteada aqui tem o lápis eu tava precisando mesmo uns lápis para sobrancelha então eu comprei vamos testar aqui e aí tô vendo que não pigmenta tanto até que é uma coisa boa né não pigmentar tanto porque a gente não sei qual sobrancelha carvão né isso daqui eu tava muito tão ansiosa para testar que é tipo um tinte para boca eu vou passar até isso aqui inclusive agora eu já tô comprando só coisas né tranqueiras olha só é tipo um sérum assim né só tinha essa cor eu espero que eu goste dessa cor e aí ele é tipo um batomzinho dentro olha que coisa bizarra ó eu não sei como vai ficar essa roupa nossa ela era bem mudidinha e aí a gente deixou o efeito esfumado nossa a boca tá bem asiática aí eu comprei porque eu quero muito fazer uma make aí bem inspirada e como eu falei para vocês aqui ó achei o meu mudou a linha para o cabelo que é hypado comprei essa máscara aqui eu acho que eu vou gravar um reels gente exclusivamente para testar essa máscara de cabelo eu nunca testei nada de cabelo no japão asiático e eu fiquei muito curiosa vocês querem esse vídeo comenta aqui embaixo gente olha só mais cílios fuxiços com cílios fuxiços agora você gastou nisso né comprei um Kit Kat ai esse eu já vou provar que é verde que eu esqueci o sabor como é que é o nome mel sabe o nome do sabor do Kit Kat verde como é que é o nome acho que é de machá machá ai gente eu amei assim vou levar vários da bolsa hoje para eu ficar comendo ai caramba não morra meu comprei esse daqui também gente que ele é tipo um iluminador também líquido e iluminador líquido não uma sombrinha líquida olha só esse eu achei super pigmentado para fazer aquele cantinho interno do olho e eu fiquei muito com vontade de fazer uma make com isso daqui eu comprei até para ver como é que é a pigmentação que gente depois que eu tenho marca de maquiagem eu olho as makes os outros com outros olhos sabe principalmente as makes internacionais eu nunca não tenho aquelas makes um monte de makes que eu já gravei para você lá em casa no meu quarto de makes eu não tenho uma make laranja uma make laranja não uma um blush laranja e eu vi que tá super hypado blush laranja e inspirado nelas inclusive então eu comprei um blushzinho laranja depois eu mostro para vocês como é que fica as fotos que eu vejo das meninas com blush laranja eu acho uma graça eu comprei porque para fazer essa full face essa make aí completa contra o color base ai eu comprei esse corretivinho rosa e eu achei ele uma graça eu tô muito gostando dessa parte aqui mais rosinha mais girly eu comprei esse corretivo rosa não comprei nenhum corretivo tipo normal ai eu comprei lindo nossa mas eu vou ter que o que empresta empresto miga que agora nossa mas você vai usar o negócio antes que eu não pode usar gente eu e a mel é assim é amor e ódio o dia inteiro mas viu você vai ter que misturar um pouquinho corretivo normal senão você vai ficar tipo muito rosa comprei também essa sombra unitária cheia de brilhinho que vocês entenderam eu quero deixar um olho bem com brilho olha só coisa mais linda me lembra muito as paletas da Uda que a Uda tem umas paletas que mistura vários assim pigmentos olha vamos passar o dedo achei graça vou passar depois nossa gente chocolate aqui deixa eu comer aqui ai você vem lá já tá 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 linda escovinha de sobrancelha eu comprei também gente assim as embalagens essa embalagem não era tão bonita na verdade mas é como eu queria fazer essa full face aí eu comprei essa escovinha de sobrancelha depois a gente testa para ver como é que fica elas não deixam a sobrancelha tão penteado então eu não tô criando tanta expectativa comprei isso daqui e é um sérum para crescer os cílios eu vou passar toda noite isso daqui cílios de sobrancelha né no caso a gente vai ter que me arrumar em cinco minutos literalmente porque eu tô demorando tanto para abrir essas coisas aí comprei esse sérum vou passar toda noite comprei esse chique ai de contorno e corretivo eu esqueci eu tinha comprado um corretivo sim ó comprei um corretivo em chique aí a gente compara com o meu depois né porque o meu corretivo é chique também comprei contorno vamos ver como vai ficar essa pele aqui meu deus eu tô ficando tonta de tanta maquiagem que eu comprei eu tô assim ah eu comprei um cílios um delineador na verdade esse daqui eu peguei primeiro porque eu achei que só tinha esses cílios não precisava ter pego aí tem o delineador aqui peguei esse pó translúcido também um pó translúcido rosa também deixar essa parte aí embaixo dos olhos bem girly se você quiser passar o pó translúcido rosa deixa eu abrir aqui ó ah não ele não é rosa é que eu achei que esse aqui ó ele era rosa tá vendo mas ele é normal vamos ver o que achei que era rosa gente mas ele deve ter um pigmento mais rosado mais rosa 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 igual os que eu normalmente uso ele não é comprei ó gente esse cabelo porque eu vou aparecer para vocês no instagram com esse cabelo um dia eu vou passar um dia assim eu quero muito então me sigam lá no instagram e comentem que vocês vieram no vídeo me cobrem para fazer essa transformação logo comprei essa chapinha gente mas isso eu vou testar depois com vocês eu vou abrir é uma chapinha de bateria de usb e aí eu fiquei muito curiosa eu nem uso tanto chapinha mas aqui ontem eu precisei sabe e aí eu falei caraca vou comprar essa chapinha porque se ela for de bateria ela pode até tipo me salvar minha vida em viagem vou testar isso com vocês essas são as primeiras comprinhas aí eu comprei também só para não passar em branco comprei também é tipo assim foi as primeiras compras mesmo vai ter mais compra se vocês quiserem um segundo vídeo de comprinhas que eu não vou fazer mais vocês comentem muito mas eu comprei esse tênis jordan porque aqui é o preço é melhor e tem os modelos diferentes porque no brasil é difícil achar sabe a gente só uma coisa eu comprei essas meias calças que são muito raipadas no brasil ainda não tem tantas mas eu tenho certeza que isso daqui vai ficar tendência logo essa branquinha aqui de rendinha com flor e essa preta espero muito que vocês tenham gostado de ver nossa gente tá uma bagunça vou ter que arrumar essas comprinhas tá assista esse vídeo que vocês estão vendo na tela continue assistindo todos os vídeos aqui no Japão que vai ter muitos tá e deixa o like em todos para continuar fazendo um beijo com vocês e até a próxima tchau